Você lembra da história do ebola? Eu tenho medo de falar bobagem. Não, do surgimento do ebola. É um surgimento... Cara, que é um surgimento parecido com o surgimento de outros vírus de origem de primatas, que é a interação de determinadas populações, como é a hipótese mais aceita para o surgimento de AIDS, por exemplo. É para a AIDS, verdade, também. Que é isso, é a gente invadindo... Mas aí o ebola eles conseguiram isolar lá, né? Sim. Então, aí aquela galera vive isolada, né? Então, vive isolada... É que são pulsos, né? De vez em quando volta, depois... E aí com o ebola é um negócio bem cruel, assim. Porque ebola tem o surto, e aí você isola a área, deixa... Cara, basicamente, deixa todo mundo morrer. Cara... É, porque... Não sei se todo mundo conhece... Não, não tem o que fazer. Em oito dias a pessoa... É cruel dizer isso, mas ela está sangrando pelo olho. E o ebola tem uma outra característica naquele local, nos locais... Em alguns dos locais do continente africano em que ele acontece, que é uma questão cultural. Então... E aí com o ebola tem uma questão cultural, que é 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 uma questão cultural